O meu Camaro explodiu a lã de roubo e já mamou Agora eu tô lançando o servete do amor É um carro pequeno, porém muito equipado Olha que meu servete é melhor do que Camaro Quando eu chego na balada, sempre chamo atenção Pelo ronco do motor e o tamanho do rodão Esse servete eu ganhei do meu avô Agora é que bem ele é o servete do amor Vou, vou muito obrigado, vou Por ter deixado o servete do amor